O nosso segundo webinar de maio, meu nome é Danilo Faria, eu sou responsável pelo comercial e pelo planejamento da RSE. Estou aqui com o Américo e com toda a equipe da RSE hoje para conduzir esse webinar com vocês. O tema hoje do webinar é gerenciamento de mudanças e quem trabalha com segurança de processo é muito familiarizado com o tema, é um tema muito crítico, vários problemas, mas a gente sabe também que é a solução de vários riscos que a gente conhece. Importante dizer para vocês que na última semana a Américo lançou aqui para todos nós uma iniciativa de sortear cinco livros para quem estiver participando no webinar conosco nesse mês de maio. Então, na semana passada a gente coletou o nome de quem entrou, estamos coletando o nome das pessoas que estão aqui com a gente hoje novamente e vamos pegar o nome das pessoas que estarão conosco na terceira semana, quando a gente vai falar sobre competências em segurança de processo. Depois disso, a gente vai fazer o sorteio, a gente vai fazer isso até mesmo numa live no YouTube, para que todo mundo possa poder acompanhar, está certo? E vamos distribuir esses livros para vocês. Obviamente, quem mais participar mais vai ter chance de ganhar esses cinco livros. Estamos ao vivo também no YouTube, fazendo uma transmissão simultânea. Vocês vão poder interagir conosco aqui através do chat, através do próprio YouTube, onde vocês também podem mandar perguntas lá pela plataforma de vídeo, tá? Nós vamos conversar aqui por volta de 45 minutos e depois a gente vai abrir 15 minutos para discussão. Por favor, preparem as perguntas, mandem no chat, eu vou coletando ao longo do webinar e ao final eu abro para o Américo fazer as considerações, as perguntas, as interações com vocês, tá joia? Américo, boa tarde, contigo. Toca daí. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da RSE Consultoria. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação e pela troca de experiência em um tema extremamente importante. Complementando o que o Danilo falou sobre o sorteio dos livros, nós, até para estimular a edição e o lançamento do livro de Process Safety Competence, já em processo de impressão e edição no idioma português. Então, esses livros são sobre esse tema que apoia e que ajuda bastante as organizações na construção de um programa de formação, capacitação no assunto segurança de processo. Hoje vamos estar falando sobre gerenciamento de mudanças e terminaremos os webinars de maio falando sobre competência em segurança de processo e aí avaliando toda a questão de não apenas a transferência do conhecimento, mas indicadores, monitoramento, resultados de cada um dos programas que envolvem o assunto segurança de processo. Bom, como premissas para o nosso webinar, vocês podem usar o chat para enviar as dúvidas, comentários, etc. O Danilo está filtrando todas as perguntas e, ao final da apresentação, essas dúvidas serão esclarecidas. Para falar um pouquinho sobre nossa história, nossa participação, nós temos mais de 35 anos, na realidade, 37, 38 anos de experiência na área industrial. Há cinco anos, eu atuo como CEO e diretor técnico da RSE Consultoria. Minha formação inicial engenheiro eletricista e tivemos outras formações ao longo desse tempo na área de administração, engenharia econômica, engenharia de segurança, com mestrado e especialização em pós-graduação na área de confiabilidade humana. É um tema extremamente importante que nós vamos estar abordando uma pequena parte de confiabilidade humana dentro do processo de MOC. Tivemos a oportunidade, gostaria de agradecer formalmente a essas organizações que vou citar aqui, por terem contribuído com a minha formação e os colegas que também, nessa época, participaram, a União Carbáide, a Dupont, a Dauquímica e, por fim, a Braskem, onde me aposentei em 2005. Gostaria também, em 2015, desculpe, 2015, gostaria de agradecer a duas instituições, isso às vezes eu me esqueço nos outros webinars, mas eu não poderia deixar de agradecer a duas instituições que, sem dúvida, também foram muito importantes e eu dediquei muito carinho, muita energia a essas duas instituições, que é a ABICIN, onde durante anos, décadas, eu participei da Comissão de Segurança de Processos e também coordenando a Comissão do Responsible Care, da atuação responsável no Brasil, e o CCPS, o Center for Chemical Process Safety, onde nós, fazendo parte de um grupo importante do CCPS, contribuindo com o CCPS, nós temos o reconhecimento como fellow do CCPS e membro emérito do CCPS. Então, isso para resumir um pouquinho a nossa história, a gente teve bastante experiência, bastante envolvimento na área de manutenção, na área de engenharia de projetos, na parte de processo, instrumentação, automação e, por fim, na área de segurança de processo e segurança de atividades críticas. Bom, o que é uma mudança? Eu gostaria de iniciar essa etapa, inclusive, nessa apresentação, que é um resumo, um webinar tem que ser algo bem sintético e objetivo, e eu tirei alguns slides para refletir com vocês sobre algumas coisas extremamente importantes. Nós não podemos tratar esse elemento de gerenciamento de mudança apenas como um procedimento técnico, como um procedimento de engenharia de segurança de processo. A cultura de gerenciamento de mudança, a implantação de uma cultura de gerenciamento de mudança, ela se inicia com o convincimento da pirâmide organizacional, ou seja, da alta liderança, das lideranças intermediárias, das lideranças operacionais e técnicas e dos operadores e técnicos, de que a organização estará investindo em um processo extremamente importante e crítico para prevenção de perdas e para excelência operacional dentro da organização, e que esse processo requer que todas as pessoas entendam o que é esse processo e tenham alta disciplina operacional no cumprimento de tudo que estará sendo definido num procedimento corporativo de gerenciamento de mudança e que isso estará sendo implementado de uma forma planejada, de uma forma organizada na organização. Essa primeira etapa, várias empresas negligenciam e tratam esse processo de gerenciamento de mudanças, que muito mais do que um procedimento técnico, é um processo extremamente robusto e não é simples de mudança de cultura na organização. O que é uma mudança? Então, eu deixei essa pergunta no slide anterior para vocês irem refletindo, e é importante nós entendermos, principalmente, que uma mudança, ela transfere, ela muda o estado presente, uma situação atual, para uma situação futura. E essa situação atual, para uma situação futura, dependendo do tipo de mudança, dependendo da organização, ela sofre determinadas resistências, inerentes principalmente ao ser humano, que é mais preso, as pessoas que são mais presas ao estado presente. Onde o estado presente, ele permite que as pessoas não fiquem confortáveis em relação ao conhecimento que ele já tem sobre aquela situação, conhecimento sobre padrões, procedimentos, conhecimento sobre o processo existente naquela organização. Então, nós não podemos negligenciar essa etapa aqui, essa etapa de transição da mudança para um momento futuro, onde essa transição vai envolver uma série de aspectos técnicos, aspectos psicológicos e aspectos comportamentais. imaginem o que é mudar, por exemplo, o sistema de controle, o SDCD, o sistema que controla a operação de uma unidade. Extremamente complexo isso. Os operadores, os engenheiros de operação, os engenheiros de produção, já estão familiarizados com todo esse processo. Então, imaginam que você mudar toda uma tecnologia, saindo de uma tecnologia digital para uma tecnologia muito mais avançada, de controle distribuído, com controle multivariável, com sistemas de segurança extremamente complexos e que exige uma atuação muito mais rápida das pessoas. Enfim, porém, é extremamente importante trabalhar bem essa questão dessa mudança, desse período de transição, para que tenhamos sucesso no estado futuro, na eficácia da mudança que pretendemos fazer. Um processo de gerenciamento de mudança existente e eficaz na organização, ele garante aumento de receita, redução de custos, aumento de eficiência dos processos, redução de riscos operacionais e empresariais, cumprimento de legislação e atender expectativa de clientes. É um dos fatores mais críticos em todo o processo de sistema de gestão de qualidade e excelência operacional, é a existência de um processo de gestão de mudança eficiente na organização, para que qualquer alteração não impacte negativamente ou na continuidade de suprimento, de fornecimento de produto para um cliente ou até na perda de qualidade de um produto. Para destacar a importância desse elemento, do elemento de gerenciamento de mudança, nós não poderíamos deixar de frisar que em todos os sistemas de segurança de processo do mundo, seja a OSHA, 29 CFR, 1910, 119, seja a diretiva de Cêveso, seja todos os programas de gerenciamento de risco requeridos no Brasil, nos estados que a legislação ambiental exige um PGR, por exemplo, o estado da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que formalmente tem uma legislação, e os outros estados que seguem, principalmente, o PGR ou a legislação de risco do estado de São Paulo ou do estado da Bahia, sendo essa a legislação mais recente a nível de mudança, a mais atual de todas as legislações do Brasil. Bom, gostaríamos de frisar que esse guideline, esse manual de gerenciamento de mudança em segurança operacional, segurança de processo, ele já está disponível em português, podendo ser adquirido por qualquer um de vocês, para contribuir para a formação de vocês e até para apoiar o processo de implantação, de gerenciamento de mudança, na sua organização ou na instituição que você trabalha. Bom, aplicando a técnica e a lógica do conceito e do processo de mudança, é importante nós entendermos o momento mais crítico do processo de morte. É nessa primeira pergunta aqui, essa solicitação é ou não é uma mudança? Nesse momento, e as pessoas não tratam com esse rigor, as pessoas, muitas empresas se preocupam com as etapas posteriores da aplicação do processo de morte, que é a análise de risco, que é a avaliação pelos revisores de quais os problemas que podem ter, etc., que é uma etapa extremamente importante. Mas essa etapa extremamente importante de análise de risco só irá ocorrer se essa primeira etapa aqui, de classificar aquela solicitação como uma mudança, se ela passar. Então, vários processos de mudança, eu pude identificar em várias empresas, que apenas uma única pessoa decide se aquela alteração, se aquela solicitação, por um operador, por uma pessoa de manutenção, se é um MOC ou não, se entra no processo de gerenciamento de mudança ou não. Na minha visão, isso é uma fragilidade do processo de gerenciamento de mudança, até porque, trazendo o conceito de human reliability, de confiabilidade humana, o ser humano, ele é influenciado nas suas decisões e na realização das atividades por fatores influenciadores de performance humana. E esses fatores influenciadores de performance estão relacionados a aspectos culturais do indivíduo e a aspectos organizacionais que o indivíduo faz parte. Portanto, se aquela solicitação vir de um líder, vir de uma pessoa de uma área comercial, que quer acelerar um trabalho, que quer acelerar um ganho, e que pressiona que seja implantada essa alteração em um dia, dois dias, três dias, a chance de ser aberto um processo de gerenciamento de mudança é pequena se a cultura da organização for frágil. Então, esse primeiro momento aqui é um momento onde eu recomendo muito forte que essa primeira pergunta e essa primeira caracterização, se a solicitação é ou não uma mudança, quando essa mudança estiver relacionada com uma área, um sistema, um cenário com severidade crítica ou catastrófica, que, no mínimo, duas pessoas ratifiquem ou retifiquem essa confirmação. Ou seja, todas as vezes que uma mudança for, uma solicitação de mudança envolver um cenário, uma instalação, equipamentos com uma severidade, ou seja, que um acidente, um desvio, um vazamento ou uma liberação de energia nesse sistema poder causar um cenário com severidade crítica ou catastrófica, caso essa solicitação da mudança seja classificada como uma não mudança e seja confirmado por um outro profissional. então essa recomendação ela é simples a nível técnico, mas ela tem uma importância gigantesca para garantir que o processo de gerenciamento e mudança seja cumprido. E aí vocês dizem, Américo, qual a sua experiência na identificação dessas fragilidades? Nos mais de 25 anos de auditorias que nós fazemos, pelo menos 20, 25 anos de auditoria e segurança de processo, nós identificamos uma série de ordens de serviço de manutenção, ordens de manutenção que não foram classificadas como mudança, foram realizadas as mudanças do campo, na instalação, inserindo novos sistemas, inserindo uma linha, mudando equipamento, elas foram feitas por ordem de manutenção e não seguiram o processo de morte. Então, em auditorias de ordens de manutenção se identifica essa fragilidade, esse risco extremamente grande nesse início do processo de mudança e eu estou investindo bastante tempo nisso porque eu recomendo que todos vocês revejam o seu procedimento de segurança de processo no elemento de gerenciamento de mudança e busquem garantir que todas as vezes que se classificar uma solicitação de mudança como não sendo uma mudança, ou seja, não se aplique o processo de morte, que ele seja confirmado por um outro profissional caso essa solicitação esteja envolvendo um cenário crítico ou catastrófico. Bom, aqui vale a pena destacar o que eu comecei no slide anterior mostrando que a confiabilidade humana está muito inerente ao nível de estresse que existe na organização e aqui existem uma série de exemplos de fatores estressores, fatores que impactam a performance humana, seja em acelerar e vai passar passos importantes de um processo de gerenciamento de mudança fazendo de forma ruim, fazendo de uma forma degradada ou até não fazendo um processo em função de pressões externas, ou seja, organizacionais externas ao indivíduo ou internas relacionadas à cultura ou relacionadas ao próprio interesse que aquele administrador da mudança, que aquele líder da mudança tem em fazer rápido aquela mudança. Para complementar esse raciocínio de importância dos aspectos de confiabilidade humana, eu trago para vocês e aqui eu vou explorar com um pouco mais de detalhe onde a própria API 770 trata de Human Reliability e ela traz aqui alguns fatores que podem impactar na redução da performance humana variando de 2 até 10 ou até acima de 10 onde, por exemplo, aqui, bons fatores de confiabilidade humana em procedimentos de engenharia e de projeto associado à realização de projetos ou realização de atividades podem resultar num decréscimo ou piora, piora de até 10 vezes, ou seja, decréscimo de fator de segurança. Então, se os procedimentos não estiverem claros, se os procedimentos não protegerem as questões de confiabilidade humana, não fazerem com que as pessoas minimizem a chance da pessoa errar, eu posso falhar em até 10 vezes. Então, aqui são 3 fatores importantes, por exemplo, a qualidade dos procedimentos, boas práticas e fatores humanos nos procedimentos, o próprio projeto da instalação, ou seja, displays, informações, etc., além de outras práticas, por exemplo, a prática frequente de ações emergenciais e ações anormais que podem fazer com que tudo seja feito em emergência, acelera o bypass e descumprimento de padrões e procedimentos. Se vocês enxergarem aqui, se apenas 3 fatores desses aqui estiverem no nível 10 e normalmente o cenário catastrófico ele tem uma severidade extremamente alta, catastrófica e uma probabilidade mais ou menos em 10 a menos 6, 10 a menos 5 de ocorrer, 10 a menos 5 anos, ou seja, se eu tiver esses 3 fatores extremamente negativos, eu vou ter que multiplicar a frequência do meu cenário de 10 a menos 5 vezes 10 a terceira, com isso eu jogo esse cenário de severidade catastrófica para provável, transformando esse cenário de um risco, o risco desse cenário de um risco médio para um risco alto, fazendo com que eventualmente essa instalação tenha que ser até reduzida a sua carga ou parada. Então eu quero trazer a vocês essa reflexão de que a baixa confiabilidade humana ou o alto estresse na realização de uma atividade ou de uma tomada de decisão destrói um processo super bem construído de gerenciamento de mudança. E essa falha humana, que ela tem dois tipos, ações não intencionais e ações intencionais, normalmente em ações intencionais, essa decisão errada ou bypass de passos daquele processo, elas são principalmente aqui, rotineiras ou otimizadoras. E aí nós vamos ver o que é uma violação rotineira. Uma violação rotineira é aquela onde normalmente é uma prática existir essa violação na organização, as pessoas descumprem regras, descumprem procedimentos, conflitando com prioridades. Então a prioridade é fazer rápido aquela mudança, porque vai demorar cinco dias, três dias, uma semana e não, eu quero amanhã instalar esse equipamento. Então a violação rotineira está intimamente relacionada com aspectos de liderança, supervisões e uma baixa cultura de segurança na organização. A violação otimizadora é uma escolha pessoal. Olha aqui, então por ser uma escolha pessoal, o indivíduo assume por baixa cultura, ele assume a responsabilidade e a intenção de bypassar aquela regra, aquele procedimento. Então temos que estar bastante atentos, esse assunto é extremamente complexo, eu fiz uma pós-graduação e um mestrado na área de confiabilidade humana, exatamente para apoiar as organizações em padrões, procedimentos ou processos críticos, fazer com que essas organizações elas tenham o seu processo extremamente robusto relacionado com essas questões de prevenção do erro humano em processos que podem causar um acidente extremamente grave. Exemplos de mudança, nós temos vários tipos de exemplos de mudança, desde mudanças pequenas, mudança sutil, até mudanças maiores no pacote tecnológico ou mudanças organizacionais. Essa foto, por exemplo, mostra um mantenedor, um professoral de manutenção ou de montagem, que aqui, ao não encontrar provavelmente o parafuso adequado para esse flange, ele colocou o que nós chamamos long bolting, ou o parafuso mais longo, que causa problemas terríveis e aqui, pelo estado de corrosão, fica claro que além de escolher o parafuso inadequado a nível de tamanho, escolher o parafuso de um material incompatível, causando, por exemplo, a corrosão pelo efeito galvânico, pela incompatibilidade do material do parafuso com o flange. Um outro aspecto, um outro tipo de mudança que não é raro e nós podemos identificar em muitas organizações, são mudanças em sistemas de transporte de produtos perigosos, nesse caso aqui, ilha de carregamento. Então, digamos que você tem uma conexão na instalação com o tanque do caminhão, com o caminhão tanque através de mangote e através desse tipo de abraçadeira e de repente houve uma falha, houve um problema, a pessoa de operação ou manutenção não acha esse tipo de componente no almoxarifado, vai e coloca esse outro tipo de componente onde ele suporta e ele tem uma área de contato, vocês veem aqui, uma área de contato muito menor com o próprio mangote e isso podendo aumentar assustadoramente a probabilidade de vazamentos ou até ruptura pela não fixação adequada do mangote e muitas vezes eu tive a oportunidade de ver esse sistema de transporte feito por bomba pneumática no lugar de bomba elétrica em função de classificação de área e essa bomba pneumática ela vibra quando você tem uma suportação inadequada no caso de mangote já tem um risco e quando você tem essa suportação inadequada isso aumenta essa chance podendo correr como ocorreu aqui incêndios e explosões podendo provocar uma catástrofe de grandes dimensões onde por exemplo nesse caso aqui vocês estão vendo esse teto estão vendo a instalação aqui toda queimada se tivesse um operador ou alguém se tiver um operador ou alguém aqui com certeza tem uma chance de fatalidade muito grande por que gerenciar as mudanças nós queremos gerenciar as mudanças porque nós queremos gerenciar de forma adequada qualquer solicitação que altere as condições de operação condições de projeto condição de sistema de segurança condição das pessoas e condição da própria gestão o que seria uma mudança organizacional então nós precisamos garantir que as avaliações dos riscos potenciais relativas a essas mudanças sejam realizadas para que essas alterações elas sejam implementadas com toda a segurança sem causar um outro acidente sem causar novos acidentes tá ainda dentro do aspecto de por que gerenciar as mudanças nós trazemos uma reflexão sobre grandes acidentes né e aqui podemos destacar três o acidente de Flixborough que ocorreu na Inglaterra a explosão da nave espacial Challenger e na própria planta de energia nuclear de Chernobyl na Ucrânia houve claramente uma falha cultural e uma falha de cumprimento de disciplina operacional relacionada ao processo de gerenciamento de mudanças e aqui eu gostaria que vocês inclusive fizessem uma avaliação ao longo do vídeo que eu vou passar tá que vocês fizessem uma avaliação em cima de que aspectos de gerenciamento de mudança falharam que nós estamos vendo nessa apresentação e que vocês eventualmente enxergam que precisa ser fortalecido em alguma organização que vocês conhecem ou até a organização que vocês trabalham Esse é o acidente de Chernobyl ocorreu na década de 70 e vamos ver na realidade 1º de junho de 1974 e vamos ver o vídeo aqui que traz em detalhes o que aconteceu Está na origem do que de Frickson foi chamado na Inglaterra de uma usina que em 1974 deixou 28 mortos e destruiu completamente as instalações Trata-se ou melhor tratava-se de uma planta petroquímica situada a 250 quilômetros de Londres e pertencente à sociedade Naipro Na época empregava 550 pessoas e produzia caprolactama um intermediário do nylon a partir do ciclo hexano que é um hidrocarboneto extremamente inflamável próximo da gasolina O acidente aconteceu na instalação de oxidação do ciclo hexano Ali tem 6 reatores instalados em série sobre uma escada Eles são ligados por tubulações curtas cada uma delas contendo uma junta que permitia os movimentos que ocorrem devido à dilatação O rendimento é de 300 metros cúbicos hora a pressão de 8,8 bars a temperatura de 155 graus A instalação é nova mas a situação da planta está degradada por vários motivos Primeiro ela não era bem administrada O diretor de manutenção deixara a usina havia 6 meses e ainda não foram substituídos Quem passou a responder foi um engenheiro pouco qualificado em manutenção Subordinado a ele tem um chefe de manutenção Sr. Jack Ma homem de experiência mas sobrecarregado de trabalho Em breve haverá uma reorganização da estrutura da usina Por outro lado a usina infringe a regulamentação sobre estocagem Sua licença de estoque é para 40 mil litros de náfeta Na realidade ela estoca mais de 2 milhões de litros desse produto perigoso Finalmente a usina tem graves dificuldades econômicas Está programada para produzir 70 mil toneladas de caprolactama por ano mas produz só 47 mil A empresa pediu ao governo que autorizasse o aumento no preço mas o governo recusou e a Naipro perde dinheiro Essas são as premissas A sequência do acidente começa dois meses antes da explosão em 27 de março de 1974 Ora Isso aqui é novo Preciso informar essa trinca Senhor diretor eu quis avisá-lo logo Fez muito bem Vamos aproveitar para fazer uma pequena inspeção da instalação Vejo você amanhã Sim senhor Essa é a trinca Droga Isso tem dois metros É mais grave do que eu pensava O que acha Jackman Podemos continuar assim Ah com certeza que não Temos de parar E por quanto tempo Isso eu não sei Precisaremos revisar tudo Consertar O senhor disse que aproveitaríamos para fazer uma inspeção não foi Sim mas não vamos parar sem saber por quanto tempo Não temos condições para isso Talvez haja uma alternativa Fazer um desvio dos cinco Para fazer o conserto calmamente Continuando a funcionar Bom parece a ideia que devemos considerar Estudem esta opção para reunião hoje à noite E o senhor Jackman faz um planejamento preciso de seus serviços Pois não senhor diretor Precisamos parar e inspecionar os seis reatores Temos de desmontar os cinco e talvez outros reatores Se encontrarmos mais trincas Temos de parar e descobrir a causa dessas trincas e consertar Temos de consertar os reatores Depois fazer os treinca testes remontar os reatores fazer os últimos testes serviço para no mínimo sete semanas Sete semanas? Por que revisar tudo agora? Vamos ter uma inspeção completa em julho de qualquer jeito depois da reestruturação Bom então o que você propõe? Ah Aqui estamos vendo o conjunto Vamos desmontar os cinco estender uma tubulação entre o quatro e o seis e reiniciaremos É simples Teremos muito tempo para consertar os cinco Os flanges são de setecentos Não temos tubulação de setecentos É, mas temos de quinhentos e isso é o bastante para essa produção Jackman, o senhor desmonta e inspeciona os cinco Tyson, o senhor providencia o desvio De quanto tempo vão precisar? Dois dias Dois dias para mim também então são quatro Perfeito Então vamos reiniciar em três dias Do diretor ao operário o pessoal da usina é extremamente dinâmico e preocupado com a produção Em três dias a modificação foi realizada Mas a que preço? A causa da trinca não fora determinada e os outros reatores não foram inspecionados Para a modificação não se fizeram nem esquema nem cálculos Sequer consultaram as normas da British Standard ou o manual do fabricante das juntas Não foi feito qualquer teste de pressão A 11 bars tudo se romperia Ninguém checou o trabalho Em resumo a resistência a modificação era totalmente desconhecida Em primeiro de abril a operação foi reiniciada e funcionou durante dois meses Durante esses dois meses a instalação produziu caprolactama Era isso que se via mas o que não se via era que nas novas entranhas que os cirurgiões amadores tinham enxertado um acidente espetacular se preparava Na instalação original a ligação entre os dois reatores é reta As juntas trabalhando em tração com pressão num eixo horizontal resistem perfeitamente a pressão Na modificação o condutor apresenta dois cotovelos no interior da tubulação no nível dos cotovelos o líquido exerce uma força de rotação que repercute sobre as juntas o tubo solto tende a girar e a levantar pouco a pouco esses movimentos rompem as juntas Pouco antes do acidente houve uma série de pequenos alarmes Na quarta-feira 29 de maio um vazamento foi constatado e a operação interrompida por três dias No sábado primeiro de junho a uma hora da madrugada reiniciou-se a operação As quatro horas outro vazamento para-se tudo percebe-se que os vazamentos se auto-vedam Às sete horas reinicia-se a operação No meio do dia a pressão medida ultrapassava a normal Às dezesseis horas e cinquenta e três minutos as duas juntas se rompem O tubo cai Pelos dois orificios escoam cinquenta toneladas de ciclohexano Uma nuvem de duzentos metros de comprimento se forma Trinta segundos depois ocorre a explosão Entre as setenta e duas pessoas presentes dentro da usina eram sábado contaram-se vinte e oito mortos e trinta e seis feridos Do lado de fora cinquenta e três pessoas ficaram feridas e duas mil e quinhentas residências danificadas num raio de treze quilômetros O acidente teve uma consequência positiva levaria as autoridades a regulamentar seriamente a indústria química inglesa Uma série de desvios de cumprimento de cultura de segurança de processo de regras básicas de segurança de processo não apenas pela própria não abertura não existência de um processo de MOC de um processo de gerenciamento de mudanças mas pela própria fragilidade do conhecimento e a não existência eu queria destacar porque está muito subliminar aquilo no filme que é a mudança de um dos gerentes por um engenheiro de menor senioridade e isso se caracteriza claramente como MOC organizacional e o MOC organizacional mudança de pessoas de uma função para uma outra que ele não está preparado é uma das causas extremamente frequentes e graves para ocorrência de uma grande catástrofe Bopal é um exemplo claro também de MOCs organizacionais que trouxeram grande tragédia e aqui eu trago como reflexão direto olhem seus procedimentos de MOC internos das suas empresas e verifiquem se as mudanças são classificadas por nível de risco ou seja mudanças que envolvem baixo risco são aquelas mudanças que precisam ter um MOC ok mas elas estão relacionadas a cenários com baixa severidade mudanças de nível 2 ou mudanças que envolvem sistemas equipamentos processos de alto risco são mudanças que estarão ocorrendo a proposta da mudança para ocorrer em locais onde a severidade é crítica ou catastrófica porque a classificação por nível de risco é importante num processo de gerenciamento e mudança nós nesse momento estamos apoiando duas ou três empresas na implantação de elementos de gerenciamento e mudança ou apoiando em revisão de procedimento e uma das coisas que a área operacional e a área de manutenção reclama muito principalmente da área de segurança de processo ou do corporativo eles dizem o seguinte Américo nós temos várias demandas aqui nós temos milhares milhares de equipamentos dezenas de milhares de equipamentos críticos se tudo for crítico nós não temos recursos para tratar então nós temos que ter nós que somos pontos focais de segurança de processo que somos consultores especialistas de segurança de processo nós temos que entender o rigor maior que eu tenho que dar naquilo que tem um risco maior e um processo mais ágil mais simples porém existente naqueles processos naquelas mudanças de menor severidade por quê? porque se você não fizer isso as pessoas vão bypassar o processo de mudança e ele vai estar bypassando eventualmente o processo de alta severidade e com isso podendo causar um grave acidente num cenário catastrófico com dezenas de fatalidades milhões e milhões de dólares de prejuízo impactos ambientais irreversíveis e com grande dando a reputação e a imagem da organização então toda uma regra aqui todo o processo de morte todo o processo de mudança ele tem que ser suportado por um procedimento corporativo por um documento que defina claramente os critérios para tratar esse gerenciamento de mudança o organograma a parte organizacional de desde o momento inicial a aprovação revisores etc o que tem que ser revisado que conteúdo que checklist tem que ser aplicado qual o fluxo de comunicação entre todas essas pessoas e o que tem que estar sendo registrado ao longo do processo de mudança de forma que isso possa estar sendo auditado e monitorado ao longo do tempo tipos de mudança então temos mudanças por característica original de pessoas organizacionais instalações ou tecnologia as mudanças elas podem ser emergenciais temporárias ou permanentes aqui tem um aspecto extremamente importante e que é às vezes não é facilmente percebido dentro da cultura e dentro da gestão nas organizações primeiro mudança emergencial a mudança emergencial não pode ser uma rotina o nome já diz então nós vamos numa organização e perguntamos quando as mudanças ocorreram no último trimestre há 30 ou 20 20 quantas foram feitas em caráter emergencial e apenas depois que a mudança foi implantada foi que foram preencher os documentos foi fazer análise de risco etc às vezes eu já peguei a organização que 30 40 50% das mudanças são classificadas como emergenciais porque o critério de emergencial está errado o critério de emergencial não é porque o cara quer que aquela alteração seja feita rapidamente não não é isso a mudança emergencial é porque ela é requerida por uma questão de segurança se eu tenho um sistema se eu tenho um processo que ele está numa situação grave ele está numa situação de início de um pequeno vazamento podendo ir para um grande vazamento e parar eu parar aquela operação eu preciso seguir um certo critério um certo roteiro que eu vou levar uma hora para parar ou uma hora e meia para parar eu posso tomar uma decisão de parada em situação de emergência não seguindo aquela regra normal aquele procedimento normal de parada ah mas aí eu vou perder 30 40% a qualidade do produto azar azar nós estamos fazendo uma questão de segurança estamos falando de uma questão emergencial relacionado a segurança então mudanças emergenciais se esquece qualquer outro aspecto e o aspecto principal é trazer o processo trazer a instalação para uma situação de segurança mudanças temporárias mudanças temporárias são aquelas que elas o nome já diz ela tem um início meio e fim normalmente ocorre por solicitação das áreas de pesquisa e desenvolvimento alterações de matéria-prima alteração de condições de processo e às vezes variáveis críticas alteração de pressão vazão temperatura e essas alterações elas tem início meio e fim só que ela precisa ser avaliada também ela precisa seguir um processo do gerenciamento de mudança porque às vezes eu já vi organizações já vi casos em auditoria de morte para melhorar os processos de morte porque tinha ocorrido um acidente e se identificou que a origem desse acidente foi relacionada ao aspecto de mudança então auditamos uma série de mudanças e vimos que por exemplo tivemos mudanças temporárias solicitadas que a unidade ficou operando com níveis de pressão em vasos ou reatores acima da pressão permitida do vaso durante dias e aí você discute argumenta com as pessoas mas digo meu amigo aquela é a máxima pressão permitida definida inclusive na folha de idade de especificação do equipamento você não pode operar dias e dias e dias acima da pressão máxima permitida e tratar isso como uma mudança temporária porque o seu objetivo está sendo um processo apenas sem uma avaliação de risco sem uma análise de risco extremamente criteriosa e seria uma reavaliação das condições do equipamento a nível de inspeção etc das condições internas das condições construtivas do equipamento consultar fabricante consultar a empresa a empresa de inspeção que faz os laudos que emite os laudos desses equipamentos para verificar se aquele overpressure se aquela condição de sobrepressão que está sendo imputada acima da pressão é tolerável ou não é no mínimo o que precisa ser feito e aí as mudanças temporárias são mudanças que como falei tem início meio e fim e o grande risco é que mudanças temporárias se perpetuem ou seja elas se mantêm as pessoas não monitoram não controlam e aí você vê que o prazo original era 15 dias ou um mês ou um mês e pouco com monitoramento e você às vezes vemos mudanças que estão há seis meses instalações com mudanças há seis meses e continua e foi classificada como uma mudança temporária então temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de mudança e aí minha recomendação vocês como auditores como profissionais de segurança de processo se vocês vão auditar um processo de MOC foquem auditem mudanças que eles classifiquem como mudanças simples mudanças temporárias e aí auditem alguma amostra em cima desse tipo de mudança e depois vocês vão com um outro como também uma priorização mudanças envolvendo cenários instalações envolvendo cenários catastróficos ou críticos as mudanças permanentes elas envolvem como se fosse um projeto elas caracterizam toda uma responsabilidade de seguir o fluxo de MOC convencional construído e definido pela organização ou pela própria legislação e também fazer um processo extremamente robusto de atualização de documentação atualização do pacote tecnológico que é fluxograma de processo documentos de equipamentos treinar e formar as pessoas enfim então essa informação a nível de o que eu preciso fazer para uma mudança permanente faz com que a liderança faz com que o dono da área daquela mudança se certifique se todas as ações foram tomadas de forma adequada bom aspectos críticos ainda relacionados a gerenciamento de mudança é a existência de um procedimento que suporte o processo a existência de especialistas que são profissionais de diferentes áreas engenharia de processo engenharia de tubulação parte elétrica instrumentação parte civil integridade confiabilidade enfim várias disciplinas envolvidas a parte disciplina operacional cumprimento de padrões cumprimento de tudo que é recomendado comunicação e treinamento e liderança é uma liderança que dê exemplo uma liderança que exija que todos os aspectos do processo de MOC seja cumprido e que ele seja o responsável por facilitar e garantir que os indicadores de gerenciamento de mudanças são monitorados e são relatados reportados dentro da organização o que o processo de MOC deve garantir é o que nós estamos falando é uma documentação atualizada e robusta que essas mudanças sejam executadas conforme o padrão e o procedimento existentes que sejam realizados estudos de riscos que sejam definidas recomendações barreiras elementos críticos de controle que mitiguem esses riscos identificados nas análises de risco da mudança e tudo que seja construído seja bem documentado que tenha indicadores e que seja passível de auditorias e que haja um processo de comunicação extremamente eficaz em todas as fases do processo de mudança as principais etapas são essas a avaliação inicial onde aí entra a pergunta na minha visão uma das perguntas mais importantes do processo inteiro o MOC é necessário ou seja eu abro o MOC e primeiro é necessário de fato fazer essa mudança então essa avaliação inicial é extremamente importante a realização das análises de risco a aprovação o processo de implementação então aqui vale a pena destacar que existem recomendações do processo de MOC que tem que ser implantadas antes da montagem enfim a mudança ser disponibilizada e aqui vale a pena mencionar que as duas etapas muito críticas de um projeto de um projeto de uma nova instalação ou mudança de uma instalação que é o comissionamento da instalação e a revisão de segurança pré-partida que são dois elementos extremamente importantes dois itens extremamente importantes no processo de desenvolvimento de um projeto e até o pré-startup safety review é um dos elementos estratégicos de segurança de processo eles precisam acontecer no processo de MOC verifiquem se comissionamento e revisão de pré-partida estão inseridos dentro do seu procedimento de MOC é extremamente importante isso o encerramento o processo de encerramento é a parte de revisão de segurança pré-partida está aqui dentro a parte toda de avaliação se as recomendações foram implantadas se as documentações foram atualizadas se as pessoas foram treinadas etc e por fim a revisão de pós-partida onde vai se verificar eficiência eficácia daquele MOC e garantir o gerenciamento de eventuais pendências que existam naquele processo como um todo ou seja naquela mudança específica como um todo aqui estão as fases e quem tem que estar envolvido que papéis tem que estar envolvidos então essa informação é deixar para vocês para vocês fazerem um auto-cheque no seu procedimento existente da sua empresa se está clara as responsabilidades se em cada passo do processo de mudança está claramente identificado as responsabilidades mas não apenas isso que fluxo de comunicação existe no passo anterior quem é responsável por gerar esse fluxo de comunicação se no passo seguinte aquela pessoa recebeu aquela comunicação e se aquele papel aquela função vai passar aquelas informações para o passo seguinte ou seja identifiquem-se na lista de responsabilidades dos respectivos papéis desde o originador da mudança ao administrador da mudança se está claro o fluxo de comunicação e as ações de comunicação além das ações técnicas se as ações de comunicação entre um passo e outro ao longo do fluxo da mudança se isso está claro no procedimento e aí você audita e verifica se as pessoas conhecem a responsabilidade dele você vai numa área numa unidade e pergunta vem cá você está inserido no processo de mudança a pessoa sim eu estou inserido você é o que no processo eu sou um revisor e que fase do processo você é envolvido eu sou envolvido no passo 2 tá bom e você se baseia em que informações o que o passo 1 faz para você fazer um bom passo 2 então essas entrevistas vão trazer para nós uma avaliação se o processo de gerenciamento de mudança está robusto se ele de fato está incorporado ou não dentro das organizações entradas e saídas eu trouxe só como exemplo aqui o elemento gerenciamento de mudança dentro da implantação que fazemos de segurança de processo nas empresas nós identificamos se o procedimento de MOC por exemplo para o elemento de gestão de conhecimento ou pacote tecnológico em segurança de processo ou o elemento identificação de perigos e análise de risco se as informações que vem de cada um desses elementos para o elemento de MOC se essas informações estão adequadas ou não para que as mudanças possam ser feitas de forma adequada e se a saída do elemento de MOC ou seja se os documentos gerados e se todo o procedimento de MOC o elemento de gerenciamento de mudança gera essas informações para o elemento de gestão de conhecimento isso em resumo que eu estou buscando garantir a vocês um sistema de gerenciamento de risco um sistema de gerenciamento de segurança de processo os elementos cada um dos elementos eles não são estanques eles não são isolados entre si então um dos trabalhos lindos que nós estamos ajudando muitas empresas a fazer é auditar o sistema de gerenciamento de segurança de processo que eles têm buscando verificar se cada um dos elementos entre si se a saída de um elemento que é a entrada de outro e a saída daquele elemento que é a entrada daquele respectivo outro elemento se ele está bem montado se está bem amarrado se essa gestão garante que o sistema de gestão de segurança de processo seja um sistema vivo e que de fato ele de uma forma não dependente ou minimamente dependente da ação humana ele seja um sistema robusto se você não checa que as entradas e saídas de um elemento para o outro para quando os elementos se interrelacionam se essas entradas e saídas são vivas se existem indicadores para monitorar principalmente para as entradas e saídas críticas cada entrada e saída por exemplo identificação do risco da atividade ou do processo quando eu vou classificar o MOC se ele é nível 1 ou nível 2 eu vou me basear em uma análise de risco e de onde vem a análise de risco no elemento de análise de risco bom aqui apenas alguns exemplos de indicadores para nós finalizarmos e abrir para perguntas então algum exemplo de indicadores de performance como número de MOCs emitidos número de MOCs temporários com prazo vencido sobre o número total de MOCs temporários número de mudanças auditadas e que estão ok que estão conforme o procedimento sobre o número total de mudanças auditadas desculpa então se vocês tem 10 mudanças que vocês auditaram naquele mês e das 10 4 mudanças estão conforme e 6 mudanças estão não conformes nós temos 60% de descumprimento do processo de MOC o que é péssimo então esse indicador é extremamente importante número de MOCs aprovados sobre o número de MOCs totais ou seja nós verificarmos se ao longo do fluxo se houve a aprovação daquela mudança ou se ela está lá como abandonada como backlog e a instalação ainda está lá e as pessoas esqueceram da mudança que implementaram bom então por fim eu gostaria de antes de fazer as considerações finais apenas lembrar e abrir para as perguntas lembrar que hoje nós estamos fazendo esse rápido webinar tratando de uma forma rápida sobre gerenciamento de mudanças na semana que vem vamos tratar sobre competência em segurança de processo então por favor Danilo nos informe sobre algumas perguntas que possam porventura ter surgido Américo várias e várias perguntas então eu vou ser direto ao ponto aqui nas perguntas para a gente poder fazer a maioria delas nos próximos minutos vou começar pelas mais simples um grande amigo inclusive que está participando mandou essa pergunta para a gente outras pessoas também reverberaram o assunto mas a grande ideia é o seguinte é como garantir que as mudanças pequenas sejam cobertas através do procedimento de MOC seja realizado as avaliações necessárias para a gente identificar e garantir que os riscos estão controlados o que você tem para falar para a gente sobre essas mudanças pequenas que tem que ser cobertas pelo procedimento de MOC muitas vezes não são bom as mudanças pequenas elas tem que ser tratadas com esse adjetivo e aí eu não gosto de classificar sobre esse adjetivo mudança pequena porque eu posso ter uma mudança pequenininha no tempo que eu vou fazer a mudança ou na complexidade porém é uma mudança terrível a nível de risco por exemplo o bypass de sistema de segurança é um MOC temporário a pessoa pode bypassar o sistema de interloque de pressão de um vaso de um reator durante 30 minutos para fazer uma simulação de processo e essa simulação de processo por não ter sido estudada adequadamente não se conhece adequadamente as reações ou o que pode acontecer naquele processo eu posso ter um senhor aumento de pressão e romper o vaso é uma mudança pequenininha pequenininha a nível da complexidade eu só fui lá e bypassei esse sistema de segurança então vamos principalmente trabalhar com mudanças classificando ela com o nível de risco nível de risco maior alto ou nível de risco menor e aí tecnicamente nós precisamos no procedimento inclusive definir ferramentas de análise de risco diferentes então se um checklist por exemplo para uma mudança pequena simples menor de baixo risco desculpa não é simples ou pequena mas uma mudança de baixo risco onde o impacto no processo as alterações de processo são pequenas o checklist pode atender é diferente de um rasop uma mudança mais complexa uma mudança que altera bastante a tecnologia de processo aí eu vou aplicar um rasop para fazer um rasop você não faz em 10 minutos 15 minutos meia hora uma hora duas horas a depender do rasop então vai desde uma uma análise técnica para que o seu procedimento o processo de gerenciamento de mudança contemple a possibilidade do processo ir para um loop diferente para tratar mudanças de menor risco e assim serão tratadas por serem de menor risco ou com menor rigor com uma menor complexidade no seu tratamento essa é a minha recomendação bacana até foi um ponto que você tocou teve também uma pergunta que vem nesse sentido como deve ser feita a avaliação para saber se a mudança se enquadrará como crítica ou catastrófica excelente pergunta toda empresa se não tem deve ter deverá ter ou pelo menos usar uma referência precisa ter a matriz de aceitabilidade de risco que é aquela matriz verdinha amarela e vermelha ou duas cores no vermelho e enquadra que você põe e classifica os seus cenários de risco na matriz e aí vocês viram que naquela comunicação entre elementos se você recebe uma solicitação de mudança por exemplo Américo eu quero alterar eu quero alterar a característica de vazão naquele processo eu quero aumentar a vazão naquele processo digamos que eu tenha um transportador um transportador pneumático um transportador de correia e eu quero aumentar a velocidade do fluxo de carga de produto e com isso ela vai acelerar minha produção bom se o aumento desse fluxo estiver relacionado a interligação entre equipamentos com auto inventário de produto perigoso com equipamentos onde se eu tiver a liberação desses produtos ou a energia vai gerar um grave acidente um cenário de acidente aí você pega ok se der errado que acidente vai acontecer ah eu vou entrar mais produto do que deveria naquele equipamento e pode ter um incêndio ou pode ter um transbordamento e com isso vai ter um cenário de acidente tá bom esse cenário na análise de risco que existe na empresa ele está classificado com que severidade na análise de risco aí você ah vamos lá nas análises de risco aí vai na análise de risco e vê lá a severidade se ele for crítico ou catastrófico a mudança ela se enquadra numa mudança para um cenário crítico ou catastrófico aí você diz Américo se não tiver análise de risco nenhuma na minha empresa aí você tem que fazer análise de risco para aquele sistema aí pode aplicar uma análise preliminar de perigo um APP ou até um RASOP classifica a severidade dele e esse próprio análise de risco já fica como suporte como fundamento para o próprio MOC e para o próprio processo de análise de risco dentro da organização boa pergunta Danilo desculpa estava com o mundo ligado a gente falou muito nos outros webinars sobre o momento que a gente vive como garantia segurança de processo numa época de quarentena pandemia e hoje surgiram as perguntas voltadas ao tema duas perguntas aqui importantes olha que ações a gente deve obrigatoriamente avaliar como equipe de segurança de processo com a redução de número de empregados nas áreas das empresas e uma outra Américo que está relacionada a redução de pessoas nas áreas foi dado um exemplo sobre algumas modificações emergenciais que ocorrem na madrugada que normalmente a gente já tem poucas pessoas na empresa e às vezes durante o dia inteiro a gente tem menos pessoas ainda como tomar essa decisão como garantir que o grupo multidisciplinar está envolvido são duas questões que foram citadas aí uma as mudanças emergenciais que podem ocorrer nas madrugadas ou nos fins de semana nos natais nos réveillons então imagina você ligar para um diretor industrial ou para um diretor de manutenção no réveillon aí fazendo apenas uma brincadeira você vai conversar com ele mas ele já tomou as taças de champanhe ele já tomou os uísques etc etc e você vai ligar para ele duas horas da manhã no réveillon perguntando a ele que ocorreu uma mudança etc e qual a opinião dele se você pode partir ou não a unidade ou você pode continuar ou não aquela operação não dá graça né não dá graça então nós temos que entender que o indesejado vai acontecer naquele momento que todas as falhas se coincidiram né é o modelo o reação então para responder essa pergunta é o seguinte nós precisamos capacitar a resposta é essa olhem dentro dos meus olhos nós precisamos capacitar a operação os operadores as pessoas de turno os líderes de turno no mínimo minimamente nas ferramentas de análise de risco básicas básicas eles precisam conhecer as ferramentas de análise de risco básicas que permitam a eles sentarem ali e tomarem decisões assertivas então as pessoas acham que quem tem que conhecer uma análise preliminar de perigo rapidamente um orife né uma análise simples de orife uma análise de um fazer um rasopzinho básico montar uma planilha de rasop as pessoas acham que é só engenheiro que tem que conhecer não se eu tenho operadores especialistas aí vocês dizem ah mas os meus operadores de campo tem que conhecer não ele tem que saber como participa agora se você tem um operador especialista um cara de 20 anos 25 anos de companhia um cara que conhece o processo a fundo ele pode conhecer ele pode conhecer o nível ele não é um especialista naquele assunto mas ele tem um nível de conhecimento tal que permite a ele aplicar aquele conhecimento aquela análise num momento de decisão naquele momento de decisão então e isso inclusive no livro de process de competência e no próprio treino no próprio construção da matriz tridimensional de segurança de processo tem ali o conteúdo mínimo e que ferramentas de análise de risco são mínimas ferramentas de análise de risco para operadores críticos para funções críticas e nós precisamos garantir isso com relação a mudanças organizacionais nós estamos vivendo um momento extremamente sensível onde a grande maioria das pessoas estão em home office onde o psicológico das pessoas eventualmente está delicado nós podemos ter nesse momento operadores líderes de processo líderes de turno que tem pessoas casos na família com 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 covid e com isso a cabeça das pessoas está extremamente sensível então nós estamos num momento crítico de mudança organizacional os comitês de crise que todas as empresas com certeza instalaram eu estou apoiando alguns comitês de crise de algumas empresas no Brasil eu estou assessorando alguns comitês de crise com contatos 24 horas por dia as pessoas me ligam podem me ligar podem tirar dúvida enfim e nós discutimos sempre algumas decisões ligadas a o que vocês falaram tirar uma determinada função do campo tipo um engenheiro de produção um engenheiro de processo um cara que está lá na rotina do operador isso já tem dois meses todo mundo em home office as pessoas nunca eles levavam antes mais de dois dias ou três dias que é o fim de semana um feriado sem ter o contato do engenheiro de processo do engenheiro de produção do engenheiro de manutenção aquela pessoa ali cutucando vendo observando então como que está esse processo de comunicação hoje que mecanismos de comunicação foram construídos na organização para garantir que esses engenheiros de processo engenheiros de produção engenheiros de manutenção continuem ativamente monitorando interagindo remotamente montando checklists para ir perguntando algumas coisas e acompanhando para não deixar o pessoal sozinho porque eles acostumam a estar sozinhos e vão começar a tomar decisões por estar sozinhos há muito tempo isso é confiabilidade humana isso é ação humana se você não está em contato contínuo com a pessoa a pessoa a pessoa não está presente você vai deixar de acioná-lo com o tempo se você não criar o mecanismo de comunicação e o mecanismo de acionamento então essa questão hoje nós que estamos vivendo nós precisamos redesenhar os procedimentos críticos de segurança de processo fazer uma análise anota essa frase aqui agora nós precisamos analisar considerando-se a mudança de contexto social e profissional que existe hoje em função da pandemia que procedimentos de segurança de processo estão impactados a sua confiabilidade o seu cumprimento e o que eu estou fazendo como líder de segurança de processo e o que a minha organização fez para garantir que esses procedimentos estejam sendo eficientes e eficazes essa frase que eu gostaria que vocês anotassem e efetivamente aplicassem na sua organização então se tem 100 procedimentos analisem qual procedimento pode estar impactado óbvio que não são 100 pode ser 10% pode ser 15% e aí ao definir que esse procedimento está impactado a sua qualidade o cumprimento defina um modelo temporário defina uma estruturação de comunicação e governança diferente para aqueles procedimentos que estão impactados a sua performance pura pela questão da governança diferente da comunicação diferente por dois meses de indisponibilidade física de uma série de funções importantes dentro das organizações excelente pergunta e extremamente sensível esse é um caso típico de Moc nós estamos vivendo um Moc organizacional nesse momento que tem que ser tratado com esse nível de rigor legal Américo indo aqui para a última pergunta respeitando o tempo que a gente combinou quero recordar que a gente vai sortear cinco livros ao final dessa série de maio de webinar tá vamos anotar o nome de vocês vamos fazer o sorteio vamos colocar ao vivo no youtube para vocês acompanharem quem mais participar mais tem chance de de ganhar amanhã começa a nossa sétima turma do módulo de pós de segurança de processo na RSE e Américo você falou muito próximo disso agora há pouco e é uma pergunta que eu sei que você gosta muito de falar você participou inclusive do desenvolvimento do tema mas quais são os indicadores que a gente pode definir para a Moc como que a gente pode medir eficácia do processo de Moc através de indicadores perfeito eu vou eu vou trazer eu vou deixar esse slide aqui não vou lê-lo não vou comentar vocês vão lendo eu vou comentar de uma forma ampla eu tive a felicidade de participar sou um dos autores do livro de Process Safety Metrics do CCPS e durante anos uns dois anos e meio três anos nós trabalhamos a edição desse livro e tive uma outra grande felicidade que foi ter sido um dos representantes na América Latina da revisão da API 754 a API 754 é uma norma de indicadores lead and lag ou seja proativos e reativos de segurança de processo e que o grande desafio nosso foi fazer com que esses indicadores fossem padronizados a nível mundial no continente sul-americano no continente América do Norte Europa Ásia África enfim fizemos um trabalho envolvendo quase 40 pessoas no mundo e eu fui o único latino-americano que participou da revisão da API 754 e um capítulo extremamente importante lá na API 754 está os indicadores de MOC então recapitulando nós temos indicadores de proativos e reativos os indicadores proativos são aqueles indicadores que visam garantir que ao longo do processo do MOC ou antes do processo do MOC eu monitore a qualidade do processo para garantir que eles estejam sendo realizados de forma adequada então qual é o momento mais importante para eu garantir que o processo de MOC está sendo feito de forma adequada antes de implantar o MOC porque se o MOC já implantou já é reativo já está instalado ele já é um indicador reativo já é um lag metric então eu vou estar identificando performance bom o indicador a mudança foi feita conforme o procedimento ah mas o MOC já foi implantado é um indicador reativo tá então vamos para o lado proativo então indicadores estão aqui vários né então número de mudanças temporárias com prazo vencido número de recomenda backlog de recomendação de MOC esse é um indicador fantástico em segurança de processo nós temos que ter backlog de recomendações de auditorias de segurança de processo recomendações das análises de risco de segurança de processo recomendações das investigações de acidentes e incidentes de segurança de processo e recomendações dos MOCs que precisam ser implantados só isso aqui é um indicador extremamente importante extremamente crítico monitoramento dos do cumprimento da implantação das recomendações dos 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 das mudanças existentes e aí não é só auditoria auditoria eu faço amostral a recomendação tem que ser 100% então no sistema de gestão de follow up de recomendações das companhias tem que ter um espaço para vocês classificarem essa recomendação qual é a origem dela a origem é um acidente a origem é um MOC então quando você classifica que aquela recomendação a origem dela é um MOC você pode fazer uma pesquisa no sistema um sort e identificar qual backlog qual gap de implantação de recomendações relacionadas a MOC e bater pesado não aceitem descumprimento não implantação de recomendações de MOC não aceitem tratem com rigor extremamente crítico então no próprio guideline de MOC de gerenciamento de mudança existem e tem uma gama grande de indicadores e aí o segredo não é só implantar o indicador o segredo é definir claramente o indicador demonstrar claramente a importância dele para a organização monitorar de forma adequada definir se esse indicador será um indicador permanente ou temporário e monitorar os ganhos desse indicador porque se nós não mostrarmos a organização e monitorar o indicador que ter esse indicador está gerando ganho as pessoas não vão fazer então essa é a minha recomendação em relação a indicadores e talvez eu queria que vocês até tentassem reportar se seria interessante um webinar sobre indicadores de segurança de processo nós temos materiais fantásticos que podem inclusive orientar a seleção dos indicadores se vocês gostariam de ter um webinar uma reflexão sobre que indicadores eu tenho que selecionar que indicadores por cada elemento que indicadores proativos e ou reativos e como eu priorizar esses indicadores em função do momento que a minha empresa está porque esses indicadores vão depender do nível de senioridade do sistema de segurança de processo dentro da própria companhia boa pergunta ok Danilo médico resposta positiva choveu no chat aqui a intenção de participar do webinar nesse tema beleza ótimo então para finalizar mais uma vez em nome de toda a equipe da RCE consultoria eu queria agradecer a participação de todos vocês contamos com a presença de vocês nessas próximas oportunidades o Danilo já lembrou do sorteio que nós vamos ter do guideline de competência competência em segurança de processo existem outros livros que estão sendo traduzidos para português estará sendo disponibilizado a própria pós-graduação nossa sétima pós-graduação nós somos hoje a companhia de maior formação em segurança de processo na América Latina não existe nenhuma outra com nível de pós-graduação com nível de formação já estão liberando 200 pessoas então é uma contribuição muito grande para o mundo da segurança de processo eu fico muito orgulhoso disso e da própria credibilidade que o mercado como um todo está recebendo a isso bom, eu queria por fim desejar a todos vocês uma semana legal uma semana com saúde em paz para vocês para sua família contem sempre conosco contem com a nossa equipe com o meu apoio pessoal com o apoio da RSE consultoria vamos em frente vamos em frente mas eu gostei de uma pergunta que disse assim nós estamos vivendo um momento diferente nós estamos vivendo um momento sensível esse momento é importante para nós pontos focais de segurança de processo mostrarmos as nossas organizações a nossa importância o nosso papel para que nesse momento sensível a gente garanta as operações seguras nós não podemos ter acidente de segurança de processo e que depois seja citada como causa ah foi o covid ah foi porque as pessoas estão em home office ah porque as pessoas estão estressadas não podemos permitir isso vocês como pontos focais de segurança de processo não podem permitir isso nós não podemos ter fatalidades por acidentes de segurança de processo causados por esse contexto sócio cultural vamos dizer de saúde que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro então eu agradeço e peço a vocês com muito carinho que intensifiquem suas ações para garantir que nós conquistemos isso nas suas organizações muito obrigado a todos vocês e uma boa semana mais uma vez com muita saúde e segurança muito obrigado